Oi, 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 meus queridos! Faz muito tempo que eu não posto nada aqui no canal e de repente eu resolvi trazer um pouco sobre a minha coleção pra vocês. Eu queria muito fazer resenhas separadas de cada perfume, acho que eu trouxe somente do Essencial Elixir e esse daqui, que é o Essencial Supreme, Supreme, enfim. Mas, enfim, a preguiça que eu tenho ultimamente de postar vídeos aqui, vocês me perdoem, mas acaba me levando a trazer, mostrar pra vocês a minha coleção. Eu quero muito completar essa coleção, eu adoro, sou muito fã da linha Essencial da Natura, mas eu vim mostrar aqui pra vocês, falar sobre eles. O Supreme, eu acho que vale muito a pena eu trazer novamente ele aqui, obviamente, não só pra mostrar rapidamente, mas pra falar pra vocês o quanto que a minha opinião mudou sobre ele, né? Olha, vocês podem perceber, o tantinho de perfume só. Eu levei dois anos pra voltar a usar esse perfume, se eu não me engano. Eu comprei ele antes da pandemia e depois ele ficou encostado durante muito tempo e eu cheguei a usar ele esporadicamente, assim, rara, esporadicamente, mas eu nunca gostava de verdade. Eu usava por obrigação, porque eu não queria, né? Desperdiçar o perfume. Mas hoje em dia, eu amo esse perfume. Ele é muito perfumado, ele é muito cheiroso. Eu acho, assim, que a partir do momento que eu comecei a entender sobre perfumes, entender que certos perfumes não combinam para o calor, para qualquer ambiente, isso mudou muito a minha perspectiva e a minha forma de usar os perfumes. Então, eu aprendi que esse perfume aqui, ele não é um perfume para usar a qualquer momento. É um perfume para usar à noite, de preferência na noite um pouco mais fria, né? E também nem é legal usar em qualquer situação. Embora eu usei ultimamente, eu tenho usado até para ir trabalhar à noite, quando eu tenho algum... algum... enfim, trabalho à noite. Nossa, é muito bom esse perfume. Uma delícia, delícia. Ele não é um perfume doce, é um perfume... é bem amadeirado, eu acho. E, assim, ele é muito chique. Uma coisa, não tenho dúvida, ele é muito chique. Sabe? Muito, muito... Ele é muito elegante. Muito chique, muito elegante, muito sofisticado, na minha opinião. Assim, muito cara de mulherão, rica, sabe? Pessoa rica. Cara da riqueza esse perfume. E, por incrível que pareça, depois que eu comecei a trabalhar e usar ele para trabalhar, nesse meu novo emprego, eu recebi muitos elogios dos meus colegas de trabalho. Muito, né? Então, assim, de fato, é um perfume que agrada bastante. E um detalhe, tá? Tá, pessoas? É um... elogios de homens, tá? A mulherada que gosta de... quer usar um perfume para chamar atenção, esse daqui, ó, chama bastante atenção, viu? Na macharada. E é isso. Eu tenho... me orgulhei bastante de ter comprado esse perfume e já quero comprar, talvez, refio ou comprar outro frasco dele, porque ele é muito bom. Muito bom mesmo. Não sei se foi também o tempo que ele tá aqui, né? Ele é, como vocês podem ver, frasco antigo, mas... e ele já deu... acho que acabou dando uma macerada mais, porque eu não achava ele tão forte como ele tá hoje. Mas pode ser só impressão minha, mas até porque a linha essencial já é bem forte, né? Enfim, eu acho que eu já falei muito sobre ele, é porque eu me impressionei... me impressionei demais com esse perfume. Outro perfume também maravilhoso que já me rendeu elogios é esse daqui. Na verdade, eu acho que quase nenhum desses perfumes aqui passam despercebidos, sem receber algum comentário. Esse daqui também já recebi elogios de homens, mulheres. Na verdade, esse daqui, particularmente, eu recebi mais elogios de mulheres, tá? Mulheres. Ai, delícia. Esse daqui já é bem doce, mas é um perfume bem invernal também, muito sensual. Esse daqui já é uma cara de mulher rica, mais elegante, chique. Esse daqui já passa mesmo uma tremenda sensualidade, né? Já transmite... realmente, ele é pura sensualidade, esse perfume. Perfeito, perfeito para um encontro, sabe? Para um date. Quem vai... ele é maravilhoso, esse perfume. Amo, amo, amo. Eu não tenho nem muito o que dizer, tá, gente? É um perfume bem forte, doce, adocicado. E apesar de ser sensual, não deixa de ser também um perfume relegante, com cara de riqueza também não, viu? Esse daqui, ele... eu tenho um amor... assim, um... como é que se fala? Ele tem um valor sentimental para mim. Porque eu usei esse frasco aqui durante anos, muitos anos. Na versão antiga, na época, que ele era um perfume que não era da linha fixa, da essencial, da, né? Da linha essencial. Era uma linha... era um perfume que ele era de edição limitada. De vez em quando, a Natura trazia ele para ele se tornar um fixo, né? Ele é muito bom, muito bom. Ele já é uma vibe mais fresca. Ele tem uma pegada bem mais fresquinha, que eu... inclusive, eu acho que é um perfume que pode ser usado durante o dia. Apesar de que eu acho ele um pouco forte, né? Para estar usando, assim, durante o dia. Ele é mais num dia de calor, mas ele tem uma vibe mais fresca, que eu acho que de todos aqui, de todos da linha essencial, ele é o que mais combina para usar durante o dia, sabe? Ele tem... eu acho que ele é uma... ele tem um adocicado, mas é muito leve. Muito leve mesmo. Algumas pessoas vão dizer que ele não é nada doce, mas eu acho ele levemente adocicado. Mas é muito pouco. Uma coisinha mais de fundo, assim. Bem... Mas é muito leve. Ele é mais fresco mesmo. Eu não sei se ele é um chipre... floral, né? Ele é mais floral mesmo. Até o próprio nome está dizendo aqui, né? Exclusivo floral. Mas eu não... Mas, obviamente, não deve ser só flores, né? Ah, ele é uma delícia. Uma delícia mesmo. E esse perfume aqui... Eu já recebi elogios do meu ex-namorado. Estou aqui falando baixo porque eu não quero expor muito isso, mas... É... Tem um valor bem sentimental esse perfume aqui. Já usei muitos frascos dele aqui e... Tenho muito carinho por ele. É um perfume que... Já me rendeu muitos elogios também. Elogios de pessoas especiais, sabe? Não é elogio de qualquer pessoa, não. Gente... Gente especial na minha vida. Vamos lá. E esse daqui... Eu amo também. Acho que... Qual é o que eu não amo, né? O Paulo Santo. Esse aqui... Ah, esse aqui é um dos... Mais novos, eu acho, né? De todos que eu tenho aqui, ele seria um dos mais atuais da... De... Não é lançamento, mas é um das... Mais atual, né? Porque esse daqui já é bem mais antigo. É... Esses daqui também. Mas esse daqui é uma... Como se fosse pra mim, né? Um pouco mais atualizado. Ele é bem adocicado também. Pra mim, eu sinto coco. Por mais que não tenha coco nele, pra mim ele tem muito coco. O doce dele me lembra muito coco. Eu sei que deve vir da madeira, né? Desse Paulo Santo, mas pra mim... Ele... Ele... Cheira a coco. Tem muito... Ele tem... A gente sente esse fundo amadeirado. Com esse doce bem cremoso, sabe? É um doce bem cremoso. Acho que deve ser por isso que me lembra coco. Enfim, é um outro perfume também. Esse daqui, né? Ele é de todos. Ele é o que menos me rendeu elogios até agora. Tá? Eu já recebi elogios. Recebi. Mas não tanto quanto esses outros aqui. Esse daqui ficou um pouco mais aquém. Mas, mesmo assim, eu amo. Independente de receber elogio, não. É... Também é um queridinho. E eu quero muito adquirir os outros. Quero muito ter essa coleção. Então, o meu problema é... Eu tô com medo de acabar terminando de usar um desses aqui, secando um desses frascos. Antes de ter toda a coleção pra mostrar aqui pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou tentar mostrar outras... Outras coleções que eu tenho, né? Perfumes que são de uma linha só. Que eu tenho aqui guardado. Tenho aqui na minha coleção. E é isso. Foi muito bom voltar aqui um pouquinho aqui no canal. E mostrar um pouco desses perfumes pra vocês. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.